O deputado estadual Alexandre Calazanjo do PMN também vem nos prestigiar hoje aqui a nossa convenção municipal do PSL. Deputado, bom dia, tudo bem? É um prazer lhe receber aqui. O prazer é todo meu. Uma convenção linda, animada, onde a gente percebe o ânimo dos candidatos a vereador aqui do PSL do Rio de Janeiro. Eu sou de Nilópolis, município de Nilópolis, sou pré-candidato a prefeito naquela cidade, com o apoio do PSL, que tem lá no nosso esquadro dois vereadores de mandato, um dos dois mais votados da cidade. E espero, na nossa convenção, no dia 23, que a gente tenha 10% da animação que está tendo aqui na convenção do Rio de Janeiro. Então, parabéns a toda a direção do PSL, em nome do Tunico, nosso presidente. Um cara firme, tem sido correto, tem sofrido muitas pressões para não continuar caminhando com a gente, mas se manteve firme, mostrando que é um homem de palavra. Por isso, a minha alegria de ficar aqui hoje. Obrigado, nós agradecemos o máximo a sua presença. Obrigada. Muito obrigado e sucesso a todos os candidatos a vereadores do PSL. Agora vamos conversar com o deputado estadual Otineu Cortes de Itaboraí, do PR. Ele veio também nos prestigiar aqui a nossa convenção municipal do Rio de Janeiro. Bom dia, tudo bem? Como é que o senhor está vendo aqui essa convenção? Aqui animada, né? Muito animada, muito animada. Estou muito feliz. Mas o PSL é um partido muito especial, não só pelo seu presidente, Tunico, que é uma pessoa maravilhosa, mas como a equipe que o PSL tem. O seu diretório, as pessoas que trabalham no partido. Estou muito feliz de ver essa festa. O que você espera das próximas eleições? Olha, eu sou candidato a prefeito do município de Itaboraí. O PSL está somando conosco lá e a gente vai ganhar a eleição. E o PSL vai estar com a gente, vai fazer parte do nosso governo. Tunico é meu amigo, meu irmão. E o PSL vai eleger vereador lá. É isso que a gente quer. Com certeza. Nós aqui estaremos torcendo pelo seu sucesso. Olha, eu quero desejar sucesso a todos os candidatos do PSL. Esse trabalho maravilhoso que o Tunico fez. construir o partido em todo o Estado. E deixar aqui o meu abraço, o meu respeito, a minha admiração pela família PSL. Obrigada. Obrigado, um abraço a todos. Convenção Municipal do Rio de Janeiro. Eleições 2012. PSL. Partido Social Liberal. E mais uma pessoa super importante vem nos prestigiar hoje aqui. A Convenção Municipal do Rio de Janeiro. Eleições 2012 do PSL. Partido Social Liberal. É a Mara Ribeiro. Ela é presidente estadual do PMDB Afro. Mara, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Não podia deixar de comparecer a esse evento brilhante. O Tunico é um companheiro memorável. Ele está sempre junto conosco, com o PMDB. E o PMDB Afro é isso. É estar junto de quem fortalece as massas. E o Tunico é um companheiraço. Ele está sempre pronto a colaborar em todos os momentos que a gente necessita. E eu venho aqui, em nome da minha executiva, a desejar sorte ao Tunico nessa empreitada que vem por aí. Mara, conta pra gente o que você espera. Qual a sua expectativa para as eleições de 2012? Então, o PMDB Afro está com uma movimentação grande do ponto de vista de estar buscando fazer o maior número de candidatos negros do partido. E os partidos coligados, como é o caso do PSL, a gente também está encaminhando essa propositiva para que os demais partidos também entendam que a população negra precisa de conseguir o seu espaço e precisa de se empoderar do ponto de vista da execução e ocupação de política pública. E qual a mensagem que você deixa para aquele candidato, aquela candidata que está começando agora, está querendo iniciar a sua carreira política? É, nós falamos sempre, né? Se você não tenta, você não sabe da sua potencialidade, da sua capacidade. A mensagem que eu deixo para todos os candidatos do PSL e do PMDB é que se encorajem, que sejam positivos, que tenham foco e que acreditem na sua capacidade. Porque o sol, ele brilha para todos. Obrigada, eu adorei a sua participação aqui, muito obrigada, a gente agradece a sua presença. Obrigada e boa sorte aí para todo mundo. Convenção Municipal Rio de Janeiro, eleições 2012, PSL, Partido Social Liberal. O Jorge Luiz é o vice-prefeito do PSL de Mangaratiba e veio também nos prestigiar aqui na nossa convenção e vai nos deixar uma mensagem, não é isso? É claro, é o maior prazer, com muita felicidade, faço o vice-prefeito do município de Mangaratiba, pelo PSL, o partido de expressão, um partido que através da regional e da nacional estrutura todo o seu candidato, verdadeiramente, tem amor ao povo. Eu venho trazer as saudações da região da Costa Verde, a todos os convencionais, desejar sucesso e dizer, acredite, vocês estão em figura no melhor partido e na melhor coligação. Que Deus abençoe a todos, sorte a todos. Obrigado. Obrigado a vocês. Convenção Municipal Rio de Janeiro, eleições 2012, PSL, Partido Social Liberal. Obrigado.